Ô, Bucilene, você pegava o Acácio? É, dá uma rodadinha, Acácio. Ai! Corrente! Esse cachorrão... Clube das Mulheres do Peque-a-Bruzão! Eu levaria... Eu levo ele lá pra Barão de Limeira. Barão de Limeira. Amarelinho. Meia-nove! É um amarelinho. Conhece, né, Acácio? Não, o pessoal da banda conhece. Eu não. Esse eu levo. O Reni conhece. Roberto Carlos, 78 anos. 78. Tá pegando uma menina de quanto? 25 aninho. Maravilha. É! Cadê a busca de vitamina pro Coroa? Pai, joga a vitamina. Porque a velha arada gosta, viu? Ai, não acredito! Vai, cachorrão! Pois é, olha. Parou. O Robertão, que não é besta, tá lá faturando com uma gostosinha de 25 anos. Viu, bonitão? Nossa! É, e você fica falando. Não, ele tá muito velho pra pegar. Eu só gosto de mulher de 90. Tá virando moda, tá, tá virando moda. Mulher de 90 não dá trabalho. Não fica perguntando que hora você chegou. Tá tudo certo. Tá morta. Tá dormindo. Tá dormindo sempre. Olha, agora, você tá falando dos cantores que pegam novinhas? Só que tem um aí que pega novinha todo mês. Quem é? Quem? 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 O... Não, ele não canta. Eu não canto. É um cantor aí que todo mês ele tá com uma novinha diferente. É verdade. Ele pegou uma apresentadora, deu uns pegas na bonitinha, depois rasgou o telefone, jogou na privada e nunca mais a menina conseguiu falar com ele. Mas quem é o cantor, pedi? É o nosso querido cachorrão Amado Batista. Amado Batista? É verdade. Olha. Uma sala de cirurgia. Ah, ele pega a menina pra levar a sala de cirurgia. É, ele é o totô, né? Vai fazer literalmente a cirurgia. Mas o que tem a ver com a vida de Amado Batista? Não, porque ele tá com uma novinha, né? Uma novinha aí. Mas agora eu vim dizer que ele tá com 19 anos, vai casar. 19 anos? Dizem que é amor, assim, o amor estava guardado. Estava enrustido. Ah, é? O amor já estava apaixonado há muito tempo. Aí do nada, né, se bateram... Sai casamento daqui 30 dias, dá três sapatos pra ela. Eu acredito, pela minha experiência de Kenka que eu sou, Que ele vai dar um pé na bunda também. Kenka. Por que você falou que pela sua experiência de Kenka? Não, Kenka porque assim, eu já levei muito pé na bunda, né, cachorrão? Por isso que eu virei garota de... Então pode! Olha o horário. Desculpa, um negócio no meu dente. Desculpa. Quer dizer que o Amado Batista só gosta de novinha. Só gosta de novinha, querido. Um mês ele vai lhe ler. No máximo um mês e meio. Enjoou, querido, tchau. Não atende mais. Nunca mais. Eu, eu já passei pela mão dele. Já passou? E agora... Vocês acreditam. Amado Batista já pegou a Bucineide. Me pegou. Me pegou. Ele tá andando a perigo. Me pegou. Ele falou Bucineide. Mas ele é bom ou é ruim na hora lá? Olha, aí... É o quê? Ele é... Péssimo. Comigo, por exemplo... Não, deu no coro. Não, não. E olha eu. Olha a diferença. Bucineide pra essa aqui. Acácio, por favor. Seja sincero. Vem cá, vem cá vocês quatro. Vem cá, vocês quatro aqui. Vamos ver. Olha aqui. Aquela de lá é bagaça. Aquela nós já sabe. Aquela de lá não precisa entrar. Pera aí. Mas ela é tão linda. Como você fala isso, meu irmão? Dá pra encher balão. Mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Pera aí. Calma. Eu falei de moleque misto de coca, né? Por favor, né, Nerivan? Você tá querendo dizer que você é melhor do que essas aqui? Com certeza, né? Se você fosse montar um cabaré, você levava as quatro? Se o quê? Montasse um cabaré? Eu já tenho um cabaré, né? Mas... É um cabaré de show, gente. Não é um cabaré que você tá pensando. Olha, lá tem que passar pelo teste, né? Vamos desfilar. Desfila aí. Desfila vocês aí. Desfila. Olha aí. Pode. Vai, Nil. Vai, todo mundo. Pode. Olha aí. Olha aí. As morenas das 18h às 19h30, do Festa Popular. A hora... Espera um pouco, um pouquinho mais. Então, vamos largar o amado de lá. Você já falou da vida do amado. Já. Já disse que ele... Mas ele vai casar com essa novinha? Claro que não. Mas ela tá acreditando. Ah, toda mulher inocente, né? Eu já fui um dia. Já foi? Já. Tchau. Tchau. Você já caiu na boca dela, Cassandra? Que isso? Você já caiu na boca dela, você já caiu na boca dela, você já caiu na boca dela.